Eric, Thaís, vocês estão casados segundo a lei do país e assumiram o compromisso de fidelidade e amor mútuo. Agora, na presença de Deus e destas testemunhas, vocês desejam reafirmar o compromisso que assumiram, buscando a ajuda de Deus para cumpri-lo. Estamos aqui reunidos a fim de testemunharmos as promessas que Eric e Thaís fizeram um ao outro e de apoiá-los com as nossas orações a fim de suplicarmos a bênção de Deus sobre eles para que sejam fortalecidos na sua vida em comum e a fim de render graças a Deus pela dádiva do santo matrimônio. Alegramos-nos, porque o matrimônio foi dado por Deus, sendo abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo e sustentado pelo Espírito Santo. Portanto, seja honrado por todos o matrimônio. Portanto, seja honrado por todos o matrimônio. Portanto, seja honrado por todos os cantos livres eizem suas corestimes. Portanto, seja honrado por um setemunhas! Portanto, seja honrado por todos os cantores, You're my one and only girl Ain't nobody in the world tonight All of the stars, you make them shine like they were Ain't nobody in the world but you and I You and I Ain't nobody in the world but you You stop the room when we walk in The spotlight's on, everybody's staring Tell all of these boys they're wasting their time Stop standing in line, cause you're all mine And this evening I won't let the feeling die I never wanna leave your side Out of all of the girls, you're my one and only girl Ain't nobody in the world tonight All of the stars, you make them shine like they were Ain't nobody in the world but you and I You and I Ain't nobody in the world You keep wondering if you're the one I'm wanting You don't even have to try Oh You don't have to try Don't try, don't try You don't have to try Oh All of the girls, you're my one and only girl Ain't nobody in the world tonight All of the stars, you're my one and only girl All of the stars, they don't shine brighter Ain't nobody in the world tonight Ain't nobody in the world but you and I Ain't nobody in the world tonight 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 Ain't nobody in the world tonight